Gente, vale a pena, por quê? Você chega lá no aeroporto de Congonhas, você vai primeiro na sala de vantagem, come, almoça ou janta e vai para o cingu, o cingu abre 6 horas da manhã, então você imagina a sua esposa, ela está desesperada de fazer as unhas e não deu tempo ainda, ela vai, toma um café e vai lá para o cingu, faz as unhas da mão, ah, eu quero fazer as unhas do pé, faz as unhas do pé, então é muito bom, o negócio é assim, fora de si, muito bom, atendimento maravilhoso, e eu recomendo demais usar o cingu. Pessoal, como vocês sabem, as salas VIPs foram inauguradas, praticamente as que foram prometidas, todas foram realizadas com sucesso, e aí o que acontece? Se você colocar aqui, por exemplo, Brasil com Z, lá no Lounge Key, você vai baixar o aplicativo Brasil Lounge Key e vai colocar Brasil com Z, e aí vai puxar para vocês todas as salas que o Lounge Key aceita dentro do aplicativo do Lounge Key. Clicando aí você vai ver, Ribeirão Preto, ok, confirmada, eu visitei, Uberlândia, ainda não, Curitiba, ok, todas, Belém, vou também com Belém, fazer conhecimento lá, Belo Horizonte, Campo, Belo Horizonte eu conheço, Campo Grande não, Congonhas todas, Cuiabá não, Foz do Iguaçu não, Goiânia eu conheço, mas eu vou conhecer a do BRB, Guararapes, Recife eu conheço, Guarulhos, Joinville eu conheço, Londrina não, Navegantes não, Fortaleza também não, então assim, todas as salas aqui estão pelo Lounge Key, aí você faz pelo Priority Pass e faz pelo Dragon Pass, tá? Então o que acontece com essas salas VIPs? Hoje é muito comum você desembarcar no aeroporto e você perguntar, eu posso usar a sala VIP no desembarque do aeroporto? Tudo vai depender de como está a configuração daquela sala VIP. Se a sala VIP estiver depois do embarque do terminal e você desembarcar pelo lado oposto, você não consegue usar a sala VIP, tá? Se você desembarcar no aeroporto e a sala VIP estiver antes do raio X, você vai conseguir, por exemplo, Ribeirão Preto você não consegue, né? Goiânia você consegue, né? Rio de Janeiro você consegue, tá? Nos dois terminais do Rio de Janeiro. São Paulo você consegue em Congonhas e consegue em Guarulhos. Guarulhos tem duas, a W você pode usar a Plaza Primo e pode usar o Urban Cowork. E lá em Congonhas você pode usar o BRB Cowork, né? No Terminal 1 você não pode usar, né? No Rio você pode, Curitiba você pode usar também antes do embarque, né? Recife você pode usar antes do embarque. Então algumas salas você pode estar no desembarque e usar. Por exemplo, eu fui pra Portugal, tentei usar no desembarque a Ana Laude e não deixaram usar. Passou o cartão, cancelou o cartão e não deixou entrar, né? Então não são todas que vão permitir você usar, tá? Mas as salas que permitem você usar o Lounge Key, o Priority Pass, o Dragon Pass, antes do embarque também é possível, tá certo? Bem, Fortaleza também consegue com a AMBAR. O Lúcio falou que Fortaleza também é antes do embarque. Também consegue usar a Sala VIP. A AMBAR aceita o Lounge Key, o Priority Pass e todos os cartões do Bradesco, sendo a America Express The Platinum Car ilimitado com um convidado, o Elodiners, o Titular e um convidado ilimitado, o Nankin, o Titular e um convidado ilimitado, o Eternum, o Titular e um convidado ilimitado, e o America Express Business do Bradesco também e o Corporation, tá? Então você tem acesso a esses cartões do Bradesco ilimitado à Sala da AMBAR, tá certo? Bem, então algumas salas você vai conseguir usar antes do embarque, outras só depois do embarque. Mas, como eu sei qual sala que eu devo usar, se eu estou no aeroporto, qual é a melhor, né? Isso que é a dúvida que muita gente tem referente à Sala VIP, qual que é a melhor. Então vamos lá. Nós já sabemos que algumas salas são controladas pela Colison, que tem lá, por exemplo, o Programa Priority Pass e o Lounge Key, e outras pelo Visa Airport Company, e outras, pode ser pela A Club americana, pode ser pelo Lounge Club também. Então tem vários programas que você vai conseguir usar, ou comprando acesso, ou usando cartão, tá? Mas bem, vamos falar das salas VIPs que são controladas pela Advantes, Ambar Lounge, W Lounge, Plaza Premium Lounge, e outras que são ligadas às salas VIPs que são controladas com o nome da Azul, mas por trás é a Plaza Premium. Por trás é a Gol, mas por trás é a Plaza Premium, e assim vai, tá? Vamos lá, só para vocês verem como funcionaria e ter o conhecimento, tá bom? Bem, como vocês sabem, eu fiz uma matéria que vai mostrar para vocês o ranking de todas as salas VIPs do Brasil, no caso de São Paulo, Congonhas, Termina 1, 2 e 3 e Congonhas, tá? Eu falei do Brasil aqui, só para corrigir aqui, tá? Então o que acontece? Nós temos aqui, ao meu ver, algumas salas que são boas para você usar. E geralmente quem vai para o aeroporto não fica 5, 6, 7 horas, é uma minoria que faz isso. Por exemplo, eu não saio de casa com 5, com 6, com 10 horas para ficar na sala VIP. Eu já fiz isso para gravar vídeos, mas no dia a dia não é assim que funciona. Quem vai fazer uma viagem internacional, está cansado, vai cansar na viagem, então quer descansar. Então a pessoa vai escolher uma sala, ela vai ficar pulando para a sala para a sala, porque cansa, esgota a pessoa. Chega no aeroporto final, você não está aguentando mais a dar, né? Então tem que ser estratégico, tem que escolher uma sala que seja boa e que vai te agradar, né? Então lá em Congonhas, por exemplo, a melhor sala é a Advantage, que é essa daqui, né? Você tem que embarcar depois do raio X e lá aceita o Priority PES e Lounge Key. Dentro dessa sala, existem duas salas. Essa sala aqui que você está vendo, essa sala. Essa sala do lado direito, acessa com todos os cartões que não são ilimitados. E essa sala, que tem essa porta de vidro aqui, está vendo? Aqui é a recepção da sala, está vendo? Aqui é a recepção da sala. E aqui tem uma porta de vidro aqui, ó. Essa porta de vidro aqui, ó. Está vendo? Essa porta de vidro, ela aceita somente cartões ilimitados, que são o Crede Poamo Black, Sicred Black, Sicobi Black Merit, Unicred Black, Unicred Visa Infinity, S-Prime Black, Dunks, Dunks Aerobike, Casa Cor, Aeterno, Autos, do BB, Acentudo do Bradesco, de Santander, Unicred, Unicred, Unicred One, do Itaú. Então, esses cartões são direto a essa sala VIP que vocês estão vendo aí, de vidro. Uma porta de vidro. Está certo? Tanto em Congonhas, quanto em Barulhos, quanto em Belo Horizonte, que vai inaugurar. Está certo? Do lado direito, tirando essa porta de vidro, do lado de cá, nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço aqui, entra qualquer cartão que tem lounge aqui e priority pass que não seja ilimitado. Então, Banrisul, BRB Black, BRB Visa Infinity, BRB Flamengo Black, BRB Anajustra Infinity, BRB OAB Black, BRB OAB Distrital, CBA, CBT, Black, Bradesco, Elu Nankin, Bradesco, Elu Diners, Caixa Econômica, Elu Diners, Caixa Econômica Visa Infinity, Caixa Econômica... Não, Caixa Econômica, Elu Diners, Nankin e Mastercard Black, né? Então, C6 Bank Black, tá? Então, esses são o BTG Black, esses aqui são as salas que você vai conseguir entrar. Essa em Congonhas é a melhor sala. Quem é cliente da Azul, tem o Platinum Infinity e o Diamante, também acessa essa sala do lado direito, que é cartões limitados, né? Então, a Azul também entra aqui. Platinum Infinity e Diamante de graça com acompanhante aqui na sala VIP, tá? Ela é a melhor por quê? Porque ali tem alimentação, tem marmitinhas, você vai comer, dourar o almoço, café da manhã é bom, né? Fru, sucos, cafés, bebidas, né? Então, são coisas melhores. Lá do Bradesco é só balduco. Então, acaba não sendo interessante a do Bradesco, tá? O Bradesco aceita o Elu Monquinho, o Diners, o Aeterno e o American Express de Platinum Car. Tá? Então, essa sala tem esses benefícios, caso vocês queiram ver aí, o nome do blog, você vai colocar aí no link, conheça o ranking das salas VIP de São Paulo, Congonhas, Guarulhos por Terminal. Então, você vai colocar no nosso blog, Alta Renda Blog, conheça o ranking das salas VIP de São Paulo, Congonhas, Guarulhos por Terminal. Esse é o nome do título da sala. Bem, a sala Advantage, ela tem esse espaço Plus, que você está vendo aí, ó. Então, esse é o espaço que é exclusivo para quem é ilimitado. Então, quando você é ilimitado, você acessa esse espaço aqui. Chama Advantage VIP Plus Plus, tá? E aqui tem o nome dos cartões que aceitam para vocês, tá bom? A do BRB Cowork, ela é uma sala antes do embarque, antes do embarque de Congonhas, mas é uma sala pequena, tem banheiro e tal, mas é uma sala de passagem. Então, é salgadinho, coxinha, quibinho, pastelzinho, suco, é tudo industrial, né? Então, acaba sendo uma coisa mais, como a gente pode dizer assim, express. É uma coisa assim, pega e sai, né? Pode ficar lá, não tem problema, só que é uma sala muito pequena para aguentar a demanda de pessoas. Então, às vezes, se você tem um outro cartão, vale a pena pular para uma outra sala, tá? Em Congonhas, eu ficaria com Advantage, se fosse vocês, tá? Do BRB, eu nem passaria. Mas, se o seu cartão é Dragon Pass, só aceita do BRB. Então, teria que ser essa sala antes do embarque, tá bom? Você não precisa estar viajando para usar do BRB, tá bom? Pode usar normalmente. No entanto, se estiver lotada, o Dragon Pass não tem prioridade. Só tem prioridade quem tem o Dunks, tá? Então, quem tem o Dunks, tem prioridade para entrar mesmo lotada. E quem não tem o Dunks, mas tem algum cartão do BRB, o VisinFint, Mastercard Black e o Platinum, tem prioridade contra o cliente Dragon Pass. Então, se chegar um cliente do AXP com o VisinFint do AXP, tem quatro acessos ou dois, e chegar e está lotado, e chegar um cliente do BRB junto com o cliente do AXP, e só tem uma vaga, e os dois aparecem juntos, eles dão preferência para esse cliente e não dá preferência para o AXP. Se chegar um cliente com o Bradesco VisinFint, e chegar o cliente do BRB, o BRB tem prioridade, o do Bradesco não tem. Então, a fila, ela tem uma sequência de fila, tem tempo de espera, mas a prioridade sempre vai ser o BRB. Tá bom? Show! Maravilha! Toque, toque, toque! E por fim, a sala do Bradesco Lounge, é uma sala que aceita esses cartões que vocês estão vendo na tela do vídeo, o Amex Gold Corporation aceita, o Business e o Corporate aceita, o Elan King Diners e o Aeterno aceita, e agora o Centurion aceita também. Vai atualizar aqui, por causa do Centurion também. Beleza? Esses são os cartões, e vai entrar também o Centurion aqui, para essa sala VIP. Tem também, lá em Congonhas, o Singoo. O Singoo é um espaço para você fazer massagens, fazer a unha do pé, a unha da mão, fazer um babyliss, né? Então, ela faz um relaxamento nos seus pés, de graça, com o Lounge Key, ou o Priority Pass. Então, o custo desse acesso ao Singoo, é gratuito ao cliente que tem o cartão Lounge Key Priority Pass. Mesmo ele sendo ilimitado, eu não posso oferecer para essa pessoa. Então, se está eu e mais um, eu não posso liberar para essa pessoa. Cada cartão é uma pessoa. Então, se você der um adicional, ele pode usar. Se ele não tem adicional, ele não pode usar. Tá bom? Gente, vale a pena, por quê? Você chega lá no aeroporto de Congonhas, você vai primeiro na sala Advantage. Come, almoça ou janta, e vai para o Singoo. O Singoo abre seis horas da manhã. Então, você imagina a sua esposa, ela está desesperada de fazer as unhas, e não deu tempo ainda. Ela vai, toma um café e vai lá para o Singoo, faz as unhas da mão. Ah, eu quero fazer as unhas do pé. Faz as unhas do pé. Então, é muito bom. O negócio é, assim, fora de si. Muito bom, atendimento maravilhoso. E eu recomendo demais usar o Singoo. É um benefício que nós temos do Launch Key e do Priority Pass. Então, em Congonhas, eu ficaria com a sala Advantage e com o Singoo. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.